O Caio Serrinole, ele trouxe esse que ele vai falar agora no comecinho do Balanço Geral, ele vai trazer agora de forma mais completa, abrangente a informação, foi num destaque, mas agora a gente quer a profundidade com tudo. Não deixa nada de fora pra nós não, por favor, Caio Serrinole. Ela teve um prejuízo de quase oito mil reais, teve o CNPJ clonado. E como é que tudo ocorreu? O representante de uma loja, de um comércio em Jaú, ele acionou a polícia e informou que uma pessoa teria feito compras ali naquele estabelecimento comercial no valor de sete mil trezentos e trinta reais, utilizando o CNPJ clonado de uma empresa e que inclusive a empresa é cliente desse estabelecimento comercial. Por isso, essa pessoa, esse homem, conseguiu realizar as compras. E que naquele momento em que ele estava acionando a polícia, é porque o homem retornou pra loja e estava tentando fazer mais uma compra. O pagamento seria feito por boleto em nome da empresa, que fica em Itapuí. No local, os policiais abordaram esse homem num veículo. Ele confirmou estar ali na loja a pedido de uma conhecida que o aguardava no terminal rodoviário. Ali, na rodoviária, ele faria a transferência, iria transferir o material pra outro veículo. Os policiais militares fizeram, então, buscas, patrulhamento, mas a mulher não foi encontrada. Na delegacia, foi registrado o boletim de ocorrência de estelionato. Todos foram ouvidos, esse representante da loja e também o homem envolvido. Só que todos também foram liberados, né? Claro, o representante da loja foi ali pra colocar como testemunha, mas o homem que estava ali fazendo a compra, ele foi ouvido e liberado. Como ele estava com a CNH vencida, então o veículo que ele estava usando foi removido ao pátio.